A gente começa por aqui. Esse daqui é um freio da BMW, né? Temos aqui do lado todas as modalidades como vocês gostariam de estar dirigindo, ó, o automático, o elétrico, o híbrido ou a modalidade esporte. Clicando aqui pra vocês darem uma olhada, aí entra ali no painel, né? Temos aqui a modalidade elétrico, aí ele entra aqui, ó, bem legal, o híbrido e temos a modalidade esporte, pra deixar o carro muito mais esportivo, né? Passando aqui pra cima, pra mostrar um pouquinho pra vocês também, temos a bateria dele, pra vocês estarem vendo se é necessário carregar ou não o híbrido, né? Quanto tem de bateria, esse carro aqui tá com 80%. Temos a câmera de estacionamento de cima do carro, olha só que legal, gente. De cima e de frente, né? Como vocês podem ver, é muito mais fácil estar estacionando esse carro aqui também. Nesse outro botão aqui, a gente tem outra câmera e temos aqui pra desligar o controle de tração do carro.